e meus amigos boa tarde quando chove é dessa forma ó que a natureza fica as matas ficam silencioso os pássaros nessa altura do campeonato estão dormindo tá mas é assim mesmo a chuva chovendo muito aqui tô gravando aqui mas a chuva tá chovendo ali fora fina mas tá mata maravilhosa aqui muita caça tem aqui ó aqui o tatu passou aqui agora mesmo tempo chuvoso ó o rastinho dele onde ele cavou o focinho dele passou aqui mesmo tatuzinho isso aqui é beirada de mata galera aonde ninguém caça aqui ninguém caça ninguém mexe com isso por aqui então tem muita caça muita caça mesmo os matos tão verde maravilhoso ó o pé de capeba como tá ó pariparoba olha como tá verde ó chuva choveu tudo melhora tudo fica verde aqui o imbé aqui ó às vezes a pessoa tá numa pitimba danada o cara de você tá no imbé danado olha ele aqui o famoso cara de cavalo o imbé até parece com a cara de cavalo mesmo a folha do bicho olha pra isso vendo como ele tá lindo pezinho de um baúba novo tem muito por aqui também aqui é a pimenta de macaco é nascendo também aqui maravilhosa planta boa pra fazer banho pra remédio que nós tem o pé de galinha também é crescendo maravilhosamente o pé de galinha galera olha pezinho novinho aqui tá se reflorestando aos pouco e aí a cana de açúcar como tá maravilhosa e aqui nós estamos descendo aqui mostrando a natureza pra vocês filmando aqui essas plantas lindas aqui mais aqui ó mais cara de cavalo aqui famoso imbé ó como ele tá lindo olha a folha do bicho como tá mimosa aqui ó ó verde que só ó tem muito por aqui galera isso aqui é mata fechada ninguém anda por aqui faz até medo a gente andar porque dizem que tem muito gato do mato aqui olha um baúba como tá bonito ó pé de um baúba verde que só olha a jurubeba galera como tá o pé de jurubeba ó isso é planta medicinal muito bom pra gripe jurubeba aqui mais aqui ó mais outro pé de jurubeba aqui ó muito bonito isso é uma mata muito bonita muito grande muito fechada por aqui ó ó e a chuva não para continua chovendo tô por aqui fazendo esse trabalho para o canal um pouco da vida no campo vocês se inscreva no canal comente compartilhe mais uma plantinha aqui galera olha aqui isso aqui ó vocês não conhecem isso aqui eu vou explicar ó isso aqui é a caatinga de bode você que mora na roça minha amiga Branca Lira um abraço pra você tem muito aí onde você mora eu tenho certeza se você tiver com gripe ó faça um chazinho ó isso aqui ó ó isso aqui minha amiga é o famoso mentrasto ó você só não faz o chá da flor que é tóxica mas da folha pode fazer o chá e tomar que isso aqui é bom pra gripe famoso caatinga de bode mentrasto ó ele tem um cheirinho assim mais ou menos mas é bom pra gripe muito bom tem muito aqui todos os lugares existem é planta daninha aqui daninho roça aqui ó mais pimenta de macaco aqui ó tem muito aqui ó que pé grande ó ó que cheiro gostoso cheiro de pimenta de verdade e a folha parece com a pimenta mesmo pimenta do reino isso aqui ó família da pimenta do reino pimenta de macaco tem demais aqui ó muita isso é a natureza galera isso é as matas do nosso Brasil o lugar que tem mais floresta no mundo é o Brasil aqui tudo verde linda e maravilhosa olha o cara de cavalo aqui como tá chega a estar silencioso de tão verde tão bonito olha que folha bonita ó ó que tem muitas plantas lindas e maravilhosas aqui dentro das matas ó pé de galinha como tá aqui ó muito bonito se inscreva no canal galera e deixa um joinha se gostar do vídeo um abraço a todos boa tarde fica com Deus abençoa 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 Obrigado.